Galo, 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 galo Galo! Galo! Conta aqui, conta aí, como é que foi isso? Como é que vocês vieram parar aqui no CT do Galo? É tipo, a gente tava lá na escolinha e eles deram um bilhete falando, ah, visita ao CT do Galo. Aí a gente se inscreveu e acabamos indo. E aí, o que você sentiu na hora que você descobriu que você ia conhecer a cidade do Galo? Nossa, fiquei muito feliz e já pensou no Roger Guedes em vez. Ah, eu vim aqui pra assistir o Galo treinar e é bem legal. Quem que é o seu ídolo aí? Quem que você mais queria ver em campo? O Roger Guedes. Você já tá gesticulando aí, me conta também, quem que é o seu favorito aí? Roger Guedes. Me conta, qual que é o seu nome e o que você tá fazendo aqui hoje? Meu nome é Ana Clara e eu tô gostando da Cidade do Galo. Galo! G1 Tchau!